Olá, meu querido irmão, a graça e a paz do Senhor esteja sobre sua vida e vamos iniciar uma nova série de devocionais, aonde nós vamos refletir um pouco sobre o comportamento humano e como podemos nos preparar para ajudar pessoas e ajudar a nós mesmos. Diante das dificuldades da vida, diante das lutas e tribulações, precisamos aprender a lidar com as adversidades e assim também aprender com o Senhor e a sua palavra como podemos resolver os nossos conflitos. David Paulson, um dos conselheiros cristãos mais conhecidos no meio teológico, tem nos ensinado através dos seus livros, grandes coisas e ensinamentos para a nossa vida e assim aprendemos a lidar com as questões da alma. E ele inicia fazendo já essa grande reflexão de que nós precisamos aprender a fazer perguntas e assim então começarmos a identificar os problemas da nossa alma, do nosso coração. Ele nos fala com relação às perguntas nesse sentido, pensando, por que eu fiz isso? Por que você reagiu daquela maneira? Por que usou aquelas palavras e aquele tom de voz? Por que pensou e sentiu daquela maneira? Você consegue lembrar detalhes do que aconteceu? Como você fez escolhas naquela situação? Como chegou ao resultado que colheu? A pergunta por que desperta inúmeras teorias sobre a natureza humana, porque as pessoas fazem o que fazem. Cada uma das análises da personalidade humana e das tentativas de solucionar o que aflige a raça humana está ancorada em alguma resposta a esta pergunta. O ponto de vista sobre a motivação humana estabelece cada detalhe das teorias e da prática. Você ficou bloqueado em algum ponto da hierarquia das necessidades? Você é geneticamente predisposto à agressão? Os hormônios são os culpados? Sua dinâmica psíquica entra em conflito com as regras sociais? Seus impulsos foram reforçados por estímulos de recompensa? Você é do signo de Ares sobre a influência de Júpiter? Você é um adulto codependente que foi criado em um lar contubado que determinou sua maneira de agir? Você está tentando compensar um sentimento de inferioridade buscando elevar a sua autoestima? Um demônio chamado compulsão infiltrou-se em uma brecha de sua personalidade? Você não tem um conhecimento doutrinário bom? O seu temperamento é melancólico ou sanguíneo? Pessimista ou otimista? Introvertido ou extrovertido? Eu fiz, pensei ou senti de tal e tal maneira? Por quê? O comportamento visível deve ter por trás alguma razão. E é assim que Deus também iniciou com Adão, ali no capítulo 3 de Gênesis, quando depois do pecado e aquele momento em que Deus então se encontra com Adão ali no jardim do Éden, a primeira questão em que Deus então fala a Adão é, onde estás? No versículo 9 do capítulo 3. As perguntas nos ajudam a descobrir as questões que estão conturbando o nosso coração e o nosso problema. Diante de situações que nós passamos, conflitos internos e externos, precisamos saber perguntar. Perguntar a nós mesmos e perguntar a aqueles que estão ao nosso lado passando por conflitos. Saber perguntar nos ajuda a entender e a investigar o problema e também identificar e saber as respostas que trarão solução para o problema que estamos vivendo. Vamos iniciar nessa série, estas várias perguntas que podem nos auxiliar a resolver os nossos conflitos. Pense sobre isso e que Deus te abençoe.